Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje, eu vou confeccionar com vocês esse lindo suplá de crochê. Eu confeccionei esse aqui, olha, com barbante fio 6 e esse aqui, que é o da videoaula, com barbante fio 4. Mas, vou avisar pra vocês que quiserem trabalhar com fio 6 a quantidade de carreiras que vai trabalhar pra ficar com essa medida aqui que ficou, que é 38 cm. E também, vou trazer dicas pra quem quiser fazer maior. Esse aqui, com fio 4, ele ficou com 34 cm. Mas, também, pode colocar mais carreiras pra ele ficar maior. Eu também, olha, já costurei aqui a minha etiqueta. Essa etiqueta aqui é da JP7 Etiqueta. Então, se você quiser comprar essas etiquetas pra colocar nas suas peças, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode, também, personalizar as suas etiquetas. E eu espero que vocês gostem bastante da videoaula. E antes de iniciar, gostaria de pedir você, que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se. Ative o sininho pra receber as notificações do YouTube, assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito, meu muito obrigado! Agora, vamos iniciar? Para iniciar o suplá, eu vou começar fazendo um anel mágico. Feito aqui o anel mágico, aqui eu tenho uma correntinha. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Contando com a primeira, fiquei com quatro. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Uma correntinha é de separação. Eu vou laçar, voltar aqui dentro do anel, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou laçar, voltar dentro do anel, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, volto dentro do anel, e faço um ponto alto. Uma correntinha. Então, eu vou trabalhar aqui dentro do anel, um total de 12 pontos altos, separado por uma correntinha. Eu vou dar uma adiantada. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei os 12 pontos altos. Dentro do anel mágico, eu vou puxar esse fio, olha, pra fechar o anel. Fechei o anel, eu vou vir aqui nas correntinhas iniciais, eu vou contar uma, duas, e na terceira correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a primeira carreira. Aqui, olha, pode puxar bem esse fio, pra ficar bem fechadinho, olha, o miolinho aqui. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui nesse espacinho, olha, de correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou fazer três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou laçar, ainda nesse mesmo espacinho, eu vou colocar um ponto alto. Contando com as correntinhas, eu tenho aqui, olha, dois pontos altos no espacinho de uma correntinha. Faço uma correntinha de separação, dou uma laçada, venho aqui no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui, eu coloco dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um grupinho de dois pontos altos, e entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta, voltei pra finalizar, trabalhei o grupinho, fiz uma correntinha. Nas correntinhas iniciais, na minha terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a segunda carreira, fiquei no total de doze grupinhos de dois pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Eu já vou fazer aqui três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo ponto. E nesse próximo ponto, eu vou fazer um aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Ficando, olha, com um grupinho de três pontos altos. Trabalhei um ponto alto no primeiro, que é as correntinhas. E no segundo ponto, eu trabalhei um aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui pro próximo grupinho. No primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo ponto, é um aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Fiquei com um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, em cada grupinho de dois pontos altos, eu vou trabalhar igual eu expliquei aqui, olha. Um ponto alto no primeiro, e dois pontos altos no segundo. Ficando com um grupinho de três pontos altos. E entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Vai ser assim por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui eu já adiantei toda a volta, voltei aqui pra finalizar. Trabalhei o grupinho, fiz uma correntinha. Nas correntinhas iniciais, na terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a terceira carreira. Tenho um total de doze grupinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Então, a partir de agora, olha, todas as carreiras que eu for trabalhar aqui, vai ter doze grupinhos. Só que esses grupinhos terão aumentos. Aqui, olha, eu tenho dois pontos. Aqui eu já tenho três, na próxima quatro, na próxima cinco, e assim por diante. Então, olha, finalizei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Já vou fazer três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Laço, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. E aqui, olha, no último ponto, eu vou colocar um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Ficando nessa carreira com um grupinho de quatro pontos altos. Trabalhei ponto sobre ponto, e no último ponto, um aumento. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui pro próximo grupinho. Vou trabalhar ponto sobre ponto, nos dois primeiros pontos, e no último, eu vou colocar um aumento. Aqui, então, eu coloco um aumento, que são dois pontos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação. Então, olha, eu vou seguir fazendo os grupinhos de quatro pontos altos por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta. Finalizei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a quarta carreira. Tenho doze grupinhos de quatro pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Eu já vou fazer três correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, olha, no último ponto, eu coloco um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Dois pontos no mesmo ponto. Dois pontos no mesmo ponto de base. Outro grupinho de cinco pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta. Finalizei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a quinta carreira. Fiquei no total de doze grupinhos de cinco pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, vou iniciar a próxima carreira. Já vou fazer aqui três correntinhas que dá a altura do ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui, no último ponto, eu vou fazer um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Ficando com um grupinho de seis pontos altos. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, venho pro próximo grupinho. Trabalho um ponto alto em cada ponto de base, até o penúltimo ponto. É ponto sobre ponto. Trabalhei ponto sobre ponto. Aqui, no último ponto, eu coloco um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação. Então, vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta. Finalizei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a sexta carreira. Tenho 12 grupinhos de seis pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Eu já vou fazer três correntinhas que dá a altura do ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até o penúltimo ponto. Trabalhei ponto sobre ponto. Aqui, no último ponto, eu coloco um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Ficando, olha, com um grupinho de sete pontos altos. Uma correntinha de separação, dou uma laçada, venho pro próximo grupinho, trabalho ponto sobre ponto, até o penúltimo ponto. Trabalhei ponto sobre ponto. Aqui, no último ponto, eu coloco um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação. Ficando, olha, com um grupinho de sete pontos altos. Então, vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta. Finalizei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a sétima carreira. Tenho doze grupinhos de sete pontos altos, separado por uma correntinha. Se você estiver trabalhando com o fio seis, trabalha até essa carreira. Não precisa de colocar uma outra carreira. Eu vou colocar uma outra carreira, porque eu tô trabalhando com o fio quatro. Então, eu vou iniciar aqui, olha, já fazendo as três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até o penúltimo ponto. Trabalhei aqui, olha, ponto sobre ponto. Aqui, no último ponto, eu coloco um aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Ficando, olha, com um grupinho de oito pontos altos. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, venho pro próximo grupinho, trabalho ponto sobre ponto, até o penúltimo ponto. Aqui, no último ponto, eu coloco um aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, ficando com um grupinho de oito pontos altos. Então, vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta, finalizei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a oitava carreira, tenho doze grupinhos de oito pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui, olha, já vou trazer uma dica, se você quiser fazer uma peça um pouco maior. Segue trabalhando essas carreiras, olha. Vai trabalhar uma outra carreira aqui, trabalhando ponto sobre ponto, e no último ponto, coloco um aumento. Pra depois, iniciar a carreira que eu vou fazer agora, que é uma carreira de pontos baixos. Aqui, olha, com o fio seis, eu trabalhei somente sete carreiras, e depois, iniciei a carreira de pontos baixos. Eu trabalhei a carreira de pontos baixos com o fio da mesma cor. Só que aqui, olha, eu vou trabalhar essa carreira com o fio dourado. Eu quero fazer esse detalhe em dourado. Então, vou cortar aqui o meu fio, pra gente já iniciar a próxima carreira. Então, aqui, olha, com o fio dourado, já fiz a laçadinha inicial. Eu vou iniciar aqui, olha, em qualquer um ponto de base. Vou vir aqui no primeiro ponto, olha. E vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui, eu tenho o espacinho de uma correntinha entre os grupinhos. Nesse espacinho, eu vou colocar dois pontos baixos. E aqui, eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Se você estiver trabalhando com o fio seis, é a mesma coisa, tá? Vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. E no espacinho, olha, de correntinha, são dois pontos baixos. Então, olha, será essa repetição por toda a volta, olha. Chegou aqui no espacinho de correntinha, coloca dois pontos baixos. Eu vou dar uma adiantada, e quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta com pontos baixos. Eu vou finalizar aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou cortar o fio, porque eu vou voltar com o fio cru novamente. Aqui, eu finalizei a nona carreira, e eu fiquei no total de 120 pontos baixos. Então, vou cortar aqui o meu fio, já volto com vocês, pra gente iniciar a próxima carreira. Então, aqui, com o fio cru, fiz a laçadinha inicial. Aqui, olha, com a laçadinha inicial na agulha, vou vir em qualquer um ponto de base, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, eu vou pular dois pontos de base, e no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois de base, e no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois de base, e no terceiro, um ponto baixo. Vai formar, olha, essas alcinhas. E eu vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, eu já trabalhei toda a volta, eu vou finalizar aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a décima carreira, tem um total de 40 alcinhas de três correntinhas. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui, olha, nessa alcinha, com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas, que me dá a altura do ponto alto, eu vou laçar, ainda que nessa alcinha, eu vou colocar quatro pontos altos. Contando com as correntinhas, eu tenho aqui cinco pontos altos na alcinha de três correntinhas. Eu vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui na próxima alcinha, um ponto baixo, duas correntinhas, já laço, na próxima alcinha, coloco cinco pontos altos. Duas correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo, duas correntinhas, já laço, aqui na próxima alcinha, eu coloco cinco pontos altos. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta, quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já dei uma adiantada, voltei aqui pra finalizar, eu finalizo nas correntinhas iniciais da minha terceira com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a décima primeira carreira. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira, já vou fazer três correntinhas, que dá a altura do ponto alto, laço, vem aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, no próximo ponto, que é o ponto alto do meio desse grupinho, olha, nesse ponto eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho e vou fazer um ponto alto. Então, olha, nesse ponto alto aqui do meio, eu trabalhei um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Aqui, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, olha, ficou um leque, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui pro próximo grupinho. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, eu faço um ponto alto, três correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto alto. E aqui, eu trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Ficando assim, olha, é um leque, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Eu faço duas correntinhas de separação, laço, venho pro próximo grupinho e trabalho novamente. Então, olha, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já adiantei, voltei aqui pra finalizar. Eu vou finalizar aqui nas correntinhas iniciais, na minha terceira, com um ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, finalizei a décima segunda carreira. Agora, vamos iniciar a próxima. Eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no espacinho de correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, assim, olha, já vou fazer três correntinhas que me dá a altura do ponto alto. Vou laçar ainda nesse mesmo espacinho. Eu vou colocar sete pontos altos. Sete pontos altos. Contando com as correntinhas, fiquei com oito pontos altos. Eu faço uma correntinha. Aqui, eu tenho o espacinho de duas correntinhas entre os leques. Aqui, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, já laço, vem aqui no meio do leque, olha, no espacinho de três correntinhas. E aqui, eu coloco oito pontos altos. Oito pontos altos no meio do leque, uma correntinha, vem aqui no espacinho de correntinhas entre os leques. Um ponto baixo, uma correntinha, já laço, vem aqui no meio do leque e trabalha os oito pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui pra finalizar. Eu vou finalizar aqui nas correntinhas iniciais, na minha terceira, com ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a décima terceira carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou fazer quatro correntinhas. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Uma correntinha é de separação. Vou laçar, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto. Então, olha, quando eu iniciei, eu pulei o primeiro ponto aqui. E agora, eu vou pular o último ponto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, separado por uma correntinha. Eu não faço correntinha, eu já dou uma laçada, venho aqui pra esse grupinho, pulo o primeiro, venho no segundo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo, um ponto alto, uma correntinha. Eu vou seguir fazendo até o penúltimo ponto. Eu vou dar uma adiantada e já volto aqui com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, trabalhei até o penúltimo ponto, não trabalho o último, olha. Não trabalhei nem o primeiro aqui e nem vou trabalhar o último. Daqui, eu já vou laçar, vou vir pra esse grupinho, pulo o primeiro, venho no segundo e começo a trabalhar os pontos altos com uma correntinha de separação. Então, vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei essa carreira. Finalizei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Trouxe o fio aqui pra trás, já cortei, olha. Agora, é só fazer o arremate. E aqui, eu finalizei a décima quarta carreira. Já amarrei o meu fio dourado aqui nesse primeiro espacinho de uma correntinha. Aqui, eu já vou iniciar fazendo seis correntinhas. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto. Três correntinhas é pra formar um picô. Eu vou contar aqui, olha, uma, duas. E aqui na minha terceira correntinha, olha, vou passar aqui na terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixo formando, olha, um picô. Laço, ainda no mesmo espacinho, faço um ponto alto. Então, aqui, olha, eu tenho um ponto alto, que é as três correntinhas, um picô e um ponto alto no espacinho de uma correntinha. Aqui, olha, eu vou laçar, vou vir aqui no próximo espacinho de uma correntinha. Vou fazer um ponto alto, três correntinhas pra formar um picô. Vou passar, olha, por entre as duas alcinhas do ponto. Vou fazer um ponto baixo formando um picô. Laço, no mesmo espacinho, um ponto alto. Então, olha, no espacinho de uma correntinha, eu trabalhei um ponto alto, um picô e um ponto alto. Então, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto, um picô e um ponto alto. Eu vou adiantar até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, após trabalhar no último espacinho de uma correntinha, um ponto alto, um picô e um ponto alto. Eu já laço, venho aqui pra esse primeiro espacinho de uma correntinha desse grupinho. E aqui, eu trabalho um ponto alto, três correntinhas pra formar um picô. Passa aqui, olha, por entre as duas alcinhas, ponto baixo, formei um picô. Laço, ainda no mesmo espacinho, um ponto alto. Então, olha, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar ponto alto, um picô e um ponto alto. Trabalho até o último espacinho, daqui, eu já venho pra esse primeiro espacinho, igual eu trabalhei aqui, olha. Eu vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta, voltei aqui pra finalizar. Eu vou finalizar aqui, olha, aonde eu tenho as correntinhas iniciais, aqui na minha terceira, com um ponto baixíssimo. Então, vou afrouxar aqui um pouquinho, vou levar essa laçadinha pra trás, cortar o fio pra poder fazer o arremate, olha. Aqui, eu já vou cortar esse fio. Então, vem aqui, olha, corto o fio, puxo aqui, olha. Agora, eu vou fazer aquele detalhe de correntinhas por toda a volta dessa carreira aqui, olha. Vou iniciar aqui no primeiro ponto. Essa primeira correntinha, ela fica soltinha, mas quando a gente finalizar a carreira, ela fica certinha. É só puxar aqui, olha. Agora, puxa aqui, ela já fica certinha. E aqui, eu vou fazendo, olha, esse detalhe de correntinha em cada um desses pontos aqui. Olha, trabalhei em cada um desses pontos. Aqui na correntinha, olha, eu vou trabalhar uma correntinha também. Assim, olha, em cima aqui do ponto baixo também. Aqui, eu tenho uma correntinha desse lado, olha. Também vou fazer aqui. E aqui, olha, eu vou fazer em cada ponto aqui, olha, esse detalhe de correntinha. Então, olha, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já adiantei, cheguei aqui pra finalizar, olha, eu vou puxar aqui esse fio, já cortei. Aí, eu pego a agulha de tapeçaria, passo aqui, venho aqui nessa primeira correntinha, olha, passo aqui nas duas alcinhas dessa primeira correntinha. Venho aqui, olha, onde tá esse fio, no mesmo espacinho eu passo e levo esse fio pra trás, olha. Olha como fica certinho esse acabamento. Aqui, é só fazer o arremate, ainda falta fazer todos os meus arremates. E assim que eu fizer esses arremates, a minha peça, ela já vai tá finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendem desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu estarei respondendo. Se gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima videoaula!